Música Que louco o quê? Que louco o quê? Eu tenho medo mesmo, mas tá com princesa Que louco o quê? Que louco o quê? Eu tenho medo mesmo, mas tá com princesa Se te contaram que louco o quebra E que as bruxas são mais Que tipo de história você anda lendo Não andam te contando história de rei Que louco o quê? Que louco o quê? Eu tenho medo mesmo, mas tá com princesa Que louco o quê? Que louco o quê? Eu tenho medo mesmo, mas tá com princesa Eu já vi E o dia do príncipe caiu no cavalo Porque o cavalo não queria ser o saco Feito de carro Não queria ser carro Queria ser cavalo Carro pra quê? Carro pra quê? Carro pra quê? Eu prefiro andar de bicicleta Carro pra quê? Carro pra quê? Eu prefiro andar de bicicleta Carro pra quê? Carro pra quê? Carro pra quê? Eu tenho medo mesmo É da princesa Que louco o quê? Que louco o quê? Eu tenho medo do que eu vencer E o pessoal do quartinho está ali? Está ali o pessoal da Copa? Quero ouvir eles lá Só uma folguinha para ouvir eles Quero ouvir Que louco o quê? Não, 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 não Não, não, não O pessoal que está do som ali Como é que é? Que louco o quê? Que louco o quê? Eu tenho medo mesmo É da princesa Solve isso, solve isso Que louco o quê? Que louco o quê? Que louco o quê? Que louco o quê? Eu tenho medo mesmo É da princesa E a galera só de você É da princesa Que louco o quê? 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 Legenda Adriana Zanotto